Fala pessoal! Para tudo que você está fazendo, presta atenção nesse vídeo. É um dos vídeos mais importantes, eu acho, até o momento, vai de cada momento, até o momento aqui do canal. Essa é a trajetória para libertar o país dessa tirania. Assista o vídeo até o final, aí você vai deixar o seu comentário se você gostou ou não desse vídeo. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa moral aí para a gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Não é assinante, West? Melhor jornal do Brasil? Rapaz, dá essa força aí. É um jornal que vem trazendo a verdade para a gente, basta chamar eles lá, é tudo muito simples. Muito fácil. Então, vamos terminar de assistir o vídeo. Vocês estão prestando atenção que isso é importante, tá? E ele vai aferir os critérios técnicos e políticos para tomar uma decisão. Ele vai. O senhor não toma decisão! E sabe o que me irrita? Ninguém ali, em volta do Pacheco, daquele boneco de posto, teve o culhão de falar a decisão não é sua, meu chapa! Se manca, meu chapa! Essa decisão não é tua! Eu demorei um pouco a chegar porque eu fiz um organograma, para quem não entendeu, eu desenhei. Eu desenhei. Alemão, você pode jogar aquele organograma na tela, para quem está nos assistindo poder... Aí, ó, eu estava desenhando no caminho para cá. Então, vamos ver o que nós temos aqui. O que tem que acontecer conforme a legislação? O que tem que acontecer conforme a legislação é, todos esses quadros que eu coloquei aí, é o passo a passo de um processo de impeachment do ministro do STF. Eu fiz com base na lei do impeachment, a 1.079, 1950, o regimento interno do Senado Federal em vigor, o julgamento do STF e da DPF, 378, e a Constituição Federal. Primeiro passo, protocolo da denúncia de crime de responsabilidade. Porque o impeachment, ele é a pena para o ministro que comete crime de responsabilidade. Aí tem uma seta. Primeira sessão seguinte. Fez o protocolo. O que tem que acontecer na primeira sessão seguinte? Leitura da denúncia protocolada, mais, isto é, conjuntamente, a instauração da comissão especial. Essa instauração como é que se dá? Cada líder pode indicar membro. São 20 pessoas nessa comissão. É um quarto do Senado. É um quarto. Aí se o líder não indica, se o vice-líder não indica, o presidente aponta. Aponta porque aí as lideranças podem trocar a qualquer momento. E são 20 senadores de acordo com o número fixado da representatividade. Esse número é fixado todo o início de legislatura. Aí fez a leitura conjuntamente e instaurou a comissão. Começa um prazo de 48 horas para a eleição interna do presidente e do relator. Da instauração, além do prazo de 48 horas para a comissão já instaurada, eleger presidente e relator, corre o prazo de 12 dias para o parecer, parecer de admissibilidade técnica da denúncia. Então não é o Pacheco, ouviu o Pacheco? Ouviu aí, senadores da República? Não é o Pacheco que faz o juízo de admissibilidade técnica. É esta comissão aqui. Volta por ganograma. Aí fez em 12 dias. Na sessão seguinte, a da finalização do parecer, que deve se dar 12 dias depois da leitura, é feita a leitura do parecer, distribui-se uma cópia do parecer para cada um, abre-se uma só discussão e tem a votação nominal. que ela responde o seguinte, existem elementos técnicos para que isso vá adiante? Se 41 senadores, a maioria simples, responder que sim, nós vamos para a segunda parte, que é essa segunda coluna. A aprovação, maioria simples. Aprovou 10 dias depois, 10 dias depois, o denunciado, no caso o ministro, pode mandar uma defesa preliminar. Até 10 dias, entregou. Entregou ou não entregou, tanto faz. Tem mais 10 dias para elaborar o novo parecer. A comissão elabora o novo parecer. Independentemente da defesa prévia ter sido entregue ou não, 48 horas após o novo parecer, ele deve ser incluído na ordem do dia e distribuído uma cópia desse novo parecer para os senadores. E aí, no dia designado, vai ter a leitura do novo parecer, mais a discussão e a votação nominal sobre o conhecimento material. A técnica foi decidida lá atrás. Essa segunda votação é para decidir. Existem elementos, pode ser que existe crime, pode ser que não tenha, mas os elementos materiais estão presentes. Maioria simples, 41 votos, voto nominal, aberto, é aprovado. Imediatamente após essa aprovação, o denunciante, ou seja, aqueles que assinam o pedido de impeachment e o denunciado, o ministro, eles são intimados imediatamente. A partir do momento que se comprova nos autos da Comissão Especial a intimação de quem denunciou e do ministro denunciado, corre 48 horas para o denunciante, se quiser refazer a sua denúncia, fazer a peça acusatória. 48 horas acaba o prazo do denunciante e começa 48 horas para o ministro denunciado fazer a sua defesa. Vencidas essas 96 horas, as 48 da acusação e as 48 da defesa, imediatamente deve ser designada a data do julgamento e, no dia do julgamento, vai rolar impeachment se tiver o voto da maioria de dois terços do Senado, portanto, 54 votos. Pode tirar esse organograma. É isso aí. Já que estavam com dificuldade de compreender, pode tirar, já que estavam com dificuldade de compreender só a fala, eu fiz em gráficos. E aí eu também tomei a liberdade de ler a denúncia, o pedido de impeachment. A depender do que está escrito ali, não vai rolar nunca nada. Porque está genérico, não subsume fato a norma, ou seja, não pega cada passinho do Alexandre de Moraes e fala, olha, isso infringe a norma tal, isso infringe a norma tal. Isso é coisa que qualquer advogado diz, ah, eu vou entrar com uma ação para ficar milionário com uma indenização. Aí você pega e faz uma petição. Sofriu um dano, quer indenização de um milhão. Não é assim que funciona. Ah, eu também tomei a liberdade e vou mandar para o senador Cleitinho, porque essa peça, esse pedido, foi assim, ah, o Alexandre de Moraes violou a Constituição, fez isso, fez aquilo e nós queremos impeachment. A PAI, resumo, é isso. Eu comecei semana passada, lembra, Geisiane? A fazer, sozinho, sozinho, preciso revisar ainda. Mas olha o sumário da denúncia que eu vou mandar para o Cleitinho. Joga aí, alemão, aquela primeira imagem que a gente mandou. É isso aí que vai consistir a denúncia que eu vou mandar para o Cleitinho. A peça contém competência, legitimidade e admissibilidade, a explicação do direito processual, que dá recebimento e instauração, admissibilidade prévia, conhecimento, diligência de julgamento, outras considerações jurídicas, aí vai nos acontecimentos. O caso do Clezão e mais de mil presos do 8 de janeiro, inquéritos do fim do mundo, eleições de 2022, o caso do brasileiro Felipe Martins, o caso do tendente coronel Mauro Cid, a Vazatoga, o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, o caso do senador Marcos Duval, o caso ex, o caso da Revista Oeste, o caso do inquérito para a quebra de sigilo da fonte jornalística, outros fatos relevantes, prejuízo à advocacia, falta de circunspecção, parcialidade declarada. Aí nós entramos no direito material, que é o que falta nessa denúncia. Não tem correlação de direito material. Mas eu fiz aqui. Os crimes de responsabilidade do denunciado. Primeira parte, dividi em quatro. Crime de responsabilidade por julgar quanto suspeito. Segundo crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade por patente desídia. E escrevi todas as patentes desídias. Depois, dos demais crimes de responsabilidade. Incompatibilidade com a honra, a dignidade e o decoro. E todos os casos de incompatibilidade. Por fim, a conclusão. Aí eu faço uma exortação aos senadores, senadores em tempos sombrios, e aí os pedidos. É assim que se faz uma peça jurídica. Eu estou terminando sozinho. Por que você não mandou antes? Porque eu sou um só. Eu não tenho 50 assessores, então eu sou um só, mas eu termino essa semana e vou mandar ao senador Cleitinho como prometido. Era isso que eu tinha para trazer, senhores. Pavinato, sabe o que me preocupa? Alguns senadores não entenderam esse passo a passo que você já explicou aqui várias vezes. E, salvo engano, o discurso do deputado Nicolas, no 7 de setembro, inclusive, mostrou que ele também não entendeu esse passo a passo. Porque o próprio Nicolas misturou o processo de impeachment de presidente da República com o processo de impeachment de ministro do Supremo. Então, de fato, Pavinato, eu não sei o que mais a gente pode fazer. Você tem falado diversas vezes aqui de que não depende única e exclusivamente do Rodrigo Pacheco o processo de admissibilidade desse pedido de impeachment. Agora, se os senadores não querem ouvir ou fingem que não ouvem, se o deputado Nicolas, que é uma voz importante da direita, também, aparentemente, não entendeu isso até agora, eu não sei mais o que pode ser feito. Olha, ontem eu assisti ao vivo aqui todos os senadores que estavam falando, a gente transmitiu ao vivo aqui no Jornal da... Sábado, sábado. Não, não, não. Também teve os cortes, é verdade, no Jornal da Oeste. Mas ontem no Jornal da Oeste teve o ao vivo mesmo dos senadores, você viu? Ah, não, a cena, exatamente. Eu assisti. A cena. Eles entregando. Então, veja bem, o que eu notei daqueles discursos dos senadores? A gente teve ali, bom, primeiro teve os deputados que estão ali desde o princípio, Marcelo Van Raten, por exemplo, a Bia Kicis, que está levantando agora mais essa bola, mas teve ali todos os deputados que a gente pode considerar, os deputados não, perdão, os senadores, que a gente pode considerar ali do lado da direita. E aí, o que eu notei foi justamente tudo que foi apresentado aqui. Eles até estão falando abertamente sobre impeachment, eles estão admitindo abertamente a ditadura, o que eu acho que já é um pequeno avanço, porque o Senado realmente estava dormindo. Ele estava tocando a agenda parlamentar deles na maior normalidade, como se nós não tivéssemos um problema no país. Mas o ponto é que o tempo todo eles ficavam se referindo à reunião que eles tiveram com o Pacheco, que eles sentaram, conversaram com o Pacheco, e aí eles meio que caem nessa fala, nesse jogo que o Pacheco está colocando, que ele vai ver com muita prudência. Quem não tem prudência no país é Alexandre de Moraes, e assim, até o cego está vendo, até o surdo está ouvindo. E os senadores, eles meio que caíram nesse jogo de fala ali de que, não, olha, o Pacheco disse que vai aceitar com muita prudência. Não é mais uma questão só de prudência. Tem materialidade do caso e tem coisa que você não precisa sequer citar, os bolsonaristas, que só de olhar ali você já sabe que está errado. Por exemplo, no ano passado, o Barroso disse publicamente que o STF assumiu o caráter político. Isso já é um dos motivos, apenas um dos motivos para fazer uma investigação dentro do STF e, se for o caso, impecimar quem está causando o poder político do STF. Veja, eu nem mencionei o bolsonarismo aqui, eu nem mencionei a perseguição à oposição descarada que acontece do STF. Então, assim, existe materialidade e o meu medo, o meu receio é que eles estejam fingindo que não sabem quais são os caminhos. Eu não acho que eles não saibam. Tem um milhão e meio de assessores ali dentro sendo pagos, inclusive, com dinheiro público. Eu acho pouco provável que eles não saibam esse caminho que literalmente foi desenhado para se seguir. O meu medo é que eles fiquem se escondendo atrás disso e é por isso que tem que pressionar a senador para que eles não deixem passar. Você sabe, você desenhou, né? Você sabe que agora você vai ter que explicar o desenho. O Olavo de Carvalho falava isso. No Brasil, você tem que explicar, aí você tem que desenhar a explicação e o próximo passo é explicar o desenho. Aí, professor, o negócio é esse. O Pacheco, eu vou ver com prudência. Não é da tua alçada, meu irmão? Aí, eu vou ver tecnicamente. Não é da tua alçada, malandro? E ainda que fosse, não faz sentido essa fala. Exato. Porque já tem a materialidade da coisa. Agora, o senhor acha se alguém vai falar assim, ó, chegar na próxima sessão que foi recebido, ele mesmo falou, ó, recebo aqui. Pela lei, dançou. Ele já recebeu. Alguém vai falar assim, ó, tem que ler, põe aí a leitura na próxima sessão. Como pode, de acordo com os artigos 164, 5, 6 e 7 do Regimento Interno do Senado, qualquer senador pode pedir, ó, põe a leitura na próxima sessão porque é o prazo. Aí, se ele não colocar, será que alguém vai ter peito de falar? Então, o senhor está preso por prevaricação. Não terá. Inicialmente, Palminato, meus cumprimentos a ti, Caio, Geise, Luiz, a todos aqueles que nos acompanham e a toda a equipe da Oeste. Primeiro, observar o fato que está sendo posto. Você realmente fez todos os esclarecimentos, você disse o caminho, colocou da maneira mais clara possível e, ainda assim, não vai produzir o resultado. Foi falado que, no caso, alguns deles não conseguem entender. Veja, há um grupo que realmente não consegue entender. Mas parte expressiva desse grupo não quer entender. Exatamente para não modificar uma forma de trabalhar no Senado que é aquela em que você não segue o regimento e segue mais os acordos de cavaleiros que são feitos entre eles. Eles praticamente não têm... Cavaleiro, cavaleiro é uma bondade da casa. É uma bondade, mas é apenas uma forma de eu me referir para tentar que são as expressões tradicionais. Qual é o acordo de cavaleiros? Eu aceito, faço um acordo com o Caio, tem laços de lealdade, eu cumpro porque meu acordo está expressado. O problema todo é que se eu faço um acordo com o Caio e nós somos cavaleiros, nós cumpriremos por causa dos nossos valores e da nossa honra. No caso deles, eles cumprem por outras razões. Porque a maneira como eles trabalham nessa forma de negociação preserva a eles a capacidade de serem sempre indivíduos autônomos, independentes, talvez, em relação à sociedade brasileira como um todo. E lá eles continuam fazendo as suas negociações. Esse é o grande problema. Você chegou e fez a apresentação. É maravilhoso. O Caio foi muito preciso, como o Caio disse, pô, não é possível que nessa materialidade vocês não conseguem perceber todos os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal ao ponto de ignorar questões que foram tomadas por 513 deputados e 81 senadores. E o pior, eles simplesmente se contrapõem sabendo que nessas casas há uma Comissão de Constituição e Justiça que tem por papel verificar a constitucionalidade daquilo que foi aprovado. Eles o fazem por qual razão? Porque o nosso sistema permite que um partido danico ou qualquer indivíduo mal intencionado acione o Supremo não para servir de pesos e contrapesos na relação entre os poderes, mas para servir de obstrução a tudo aquilo que significa o andamento das pautas legislativas e das pautas dos programas e projetos públicos do Brasil. Só isso já demonstra todos os erros dele. Aí nós temos uma situação em que você olha e diz assim, como que nós vamos fazer isso? Estamos na expectativa de que alguém, eu não acredito mais no Pacheco, porque o que o Pacheco disse foi muito bem o que o Pacheco falou foi simples. Ele disse, eu vou levar com prudência porque a prudência me diz que a minha preocupação é preservar esta ordem que aqui está, porque é nesta ordem que eu ganho. Você consegue imaginar se nós colocássemos um sistema em que parlamentares como o Pacheco fossem obrigados de uma maneira transparente a apresentar os seus posicionamentos, a apresentar os seus projetos de lei e explicar quais são os projetos de lei? Se você tiver um sistema como esse, um cara como o Pacheco, não passa na porta do Senado. Bom, pessoal, é isso aí, o passo a passo foi dado, basta a pessoa, as pessoas lá dentro quererem, tiver vontade de fazer, porque falando, 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 gritando, eles ficam, né, senadores, deputados, não quero aqui acusar nem julgar ninguém, mas, não, não sei o que eles passam ali dentro, né, o tipo de pressão, o tipo de ameaça, parece que há, parece não, né, há relatos de que há ameaça e aí a gente não sabe qual é, qual tipo, porque os caras, infelizmente, ou felizmente, nós, seres humanos, temos um mecanismo de proteção, né, a gente pensa na gente, no nosso futuro, na nossa família, depois, pensar nos outros, existe esse mecanismo dentro de nós, é, na hora que aperta, a gente pensa no da gente, e aí é o que muitos ali devem estar com medo, culturamente, nessas ligações que eles recebem, deve ser nesse, nesse, nesse rumo aí, só que são ameaças meio que, dependendo, se acontecer mesmo o impeachment, meio vazias, né, vamos supor, se cai um, aí o que não caiu vai tentar ameaçar, esse senador que vai dar um recado, olha, você viu, pulando, né, pulando, não rodou, você quer rodar também? E aí o jogo já vira aí, ameaça é quando a pessoa está com medo, né, é um, é um mecanismo de medo, defensivo de medo, quando, ai meu Deus, tem alguém ameaçando, mas, escapatório, eu acho que não vai ter, a cada dia que passar, o cerco vai se fechar mais, só lembrando, ainda tem, esses gigas aí, 16 gigas de conversa, que não foi liberado, eu acho que, se muito, um giga, mas eu acho que, dificilmente, um giga de conversa, dá só aquilo ali, dificilmente, a não ser que, é, num grupo, que rola esse tipo de assunto aí, não iria rolar conversa comum, né, conversas normais, não faz sentido, ter conversa comum ali, eu acho que seriam só assuntos, é, na questão aí, do que a gente já, já ouviu, pessoal, se você ainda não é assinante, Revista Oeste, vamos, ajudar o canal, vamos, fortalecer ainda mais, Revista Oeste, não é assinante, chama eles lá, é, é rápido, né, o atendimento, não demora muito, terminou o vídeo, anota o número aí, chama eles lá, não tem, muito segredo não, é bem, bem normal, né, é uma conversa que vocês vão ter diretamente, com o pessoal da Oeste, eles vão te dar o passo a passo lá, de como concluir a sua assinatura, vamos ler alguma coisa aqui, para a gente, encerrar o vídeo, olha, reclama, do governo Lula, nenhum homem, isso aqui, ministro, eu achei que tinha que ser capacitado, né, não achei que era por cor, não, acredito eu que teria que ter homens, ou mulheres, capacitados, e não que fosse questão de, de, de cor, né, dessas coisas aí, mas, é o que, ou isso aí é apenas uma lacração, né, ter um pouquinho de atenção, só que aí, o problema disso, é que a população, acaba endossando, acaba, engolindo isso, sem perceber, ou, percebendo, né, começa a viajar, nessas ondas aí, empresário, preso com 500 mil, tem contrato milionário, com o ministério, ministério, do governo, sinistro, 500 prata em mão, gente, angu, tem, caroço, na verdade, né, Caroço nesse angu aí tem. Ninguém anda com 500 pratas assim. Vem de casa não. É, começou, né? Caso Aniele detar. Pode causar reviravolta? Não. Saiba quanto o governo Lula terá que pagar a Bolsonaro e a Michelle após condenação por danos morais. 15 mil, né? 15 mil por ter falado tudo aquilo que falaram. Fizeram um videozinho maior. Lero, lero. Mas é isso aí, né? Já sabiam que o final seria esse. Gastaram alguns milhões para comprar os móveis que eles falaram que tinham sido levados. Sem licitação. Imagina.